Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja bem-vindo a mais um vídeo do Toca Aquela. Hoje no Toca Aquela eu atendo o pedido do amigo Rodrigo, que pediu pelo meu WhatsApp, pois é, o cara tem meu número e eu não podia negar essa pra ele. É um amigo de longa data e ele pediu a música O Baile das Negatouro. Eu escolhi a versão do grupo Mateadores, aliás, um abração pra galera dos Mateadores aí, e pro Leandro Ramos, ou Leleco, que é um grande baixista. Pra você que acompanha o canal, sabe que eu tenho três vídeos aqui toda semana, então fica ligadinho, te inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Sobre aulas e sobre o curso Fórmula do Baile que logo, logo eu estou lançando, tem um número de WhatsApp aqui embaixo, chama ali e a gente conversa. Vamos lá, vamos de música. O Baile das Negatouro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos lá, vamos de música. Vamos lá, vamos de música. Primeiro o nosso querido Itaquim. Quem conhece não esquece daqueles bailes de estudo Que dava fim de semana no rancho das negras morro A negra grande a mais forte, a risca que vem guachana Cuidava a porta do rancho com pedaço de taguara E o gaiteiro virou caio, já tocava com preguiça E a negra da se trocava, que nem burro na carniça E na pela madrugada, o louco gritava rindo Vamos se acordar negra, porque a polícia vem vindo Usá-la-xá-xá-xá-xá Puxa-ra-ra-xá-xá, revolhando a nega vai Puxa-ra-xá-xá-xá, puxa-ra-xá-xá-xá Puxa-ra-xá-xá, vem com a alegria do pai E quem chegasse de fora, naquele tempo de luto Ia pensar que as morenas estavam bailando de luto De uma alegria nova, e outras regras bem corotas Cada vez regra e retinta, o que cabo de que rola Lavavam roupa pra fora, quem se amandou Um dia faziam baile de outros, faziam demor Morreu pra ter negra dor, saqueava no teu portão Pra eu tomar um passe com canha E o céu entrar no badeirão Puxa-ra-xá-xá-xá-xá, puxa-ra-xá-xá-xá-xá Puxa-ra-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá-xá Oxalá, xalá, xalá Oxalá, xalá Oxalá, xalá Não Meu irmão, muito obrigado pela tua presença Vocês sabem que vem agradecer Ainda mais no nome dos Machadores Devemos muito a ti, a cultura gaúcha deve muito a ti Muito obrigado por tua presença, gaúcha Nosqueira vem que não custará Entre todos, nós somos muito mais fortes Por isso, a essa mocidade que hoje está no Chirino do Pago Uma das principais casas da tradição do Rio Grande e do Brasil Os mateadores e a todos nós que fazemos parte desse gaúchismo de hoje De ontem, de hoje e de sempre Obrigado, Uruguaiana! É tudo, gaúcha!